Capitão, pelo menos eu acho que estamos. Eu nunca fui muito bom em me localizar em terra. Habilidades de localização não são necessárias, Sr. Zmi. Olhe para cima. A Rainha Ma estava dizendo a verdade. De fato, hoje é um ótimo dia. Sim. Me deseje sorte, Sr. Zmi. Quem está aí? Apareça já! Desculpe, não queria te assustar. Ah, eu garanto que não me assusto facilmente. Eu esperava encontrar uma feiticeira terrível, no entanto, acabei encontrando uma linda jovem. Linda? Vejo que é tão ousado quanto corajoso. Sou Rapunzel. Então você não veio me resgatar? Lamento, querida. Estou numa missão de vingança. Soube que a magia da feiticeira pode me ajudar a derrotar um demônio que me prejudicou. Contudo, agora que eu conheci você, um resgate ousado talvez seja bom. Depois que me entregar a magia... Pode levar embora. Não servirá mais pra nada. A feiticeira planta essas flores no jardim secreto dela. Mais? Essa é a única que eu tenho. E ela já usou o poder da flor para me aprisionar. Veja. Talvez eu possa usar essa magia para aprisionar meu senhor das trevas. Um demônio imortal preso por toda a eternidade é uma vingança melhor do que eu imaginava. Se conseguir achar a magia, preciso dela também. Para quebrar o feitiço e ter a minha liberdade. Bem, hoje é seu dia de sorte, querida. Diga-me onde é o jardim dessa feiticeira e... Eu vou voltar com essa flor que nós dois precisamos. É mesmo? Como terei certeza que não vai me abandonar depois que tiver a flor? Não vai saber. E já que parece que ninguém mais está escalando a sua... Torre... Eu diria que você não tem muita opção. Agora, por que não faz um favor para nós dois? Me conte sobre o jardim. Eu diria que você não tem muita opção. 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 Obrigado.